Vamos lá, Trumada. Foi boa discussão, mas temos que caminhar aqui. Então, vamos estudar hoje uma nova técnica de construção de algoritmo, chamada método guloso. Método guloso. Vamos ver o que é isso. Então, olha, isso aqui... Bom, vamos ver aqui. É isso aí. Algumas características do método guloso. Então, é aplicado a problemas de otimização. Nós vamos ver o que é isso. Em que queremos computar a melhor solução. Em geral, a gente tem um problema em que tem uma série de soluções candidatas, digamos, chamadas de soluções viáveis. Dentre essas, existem uma ou algumas soluções ótimas, que são as melhores soluções. Então, os problemas desse tipo são chamados de problemas de otimização. Até agora, acho que a gente não viu nenhum problema de otimização. Agora, vamos ver exemplos de alguns aqui. Por exemplo, achar caminhos mínimos. Quando a gente procura... Você vai comprar... Você vai fazer uma compra na internet. Você quer... Você tem aqueles produtos que você quer comprar. Uma televisão, tem várias TVs. Você quer aquela que tem melhor qualidade e preço. Então, você quer uma que atenda as suas restrições aqui, o seu requisito, de forma ótima. Você quer a melhor. Nos problemas, tem coisa desse tipo também. Determinar caminhos mínimos. Você vai viajar de um lugar para outro, tem vários caminhos. Mas você quer aquele que... Digamos, de custo mínimo. Aquele que chega mais rápido, etc. Então, tem várias soluções. Em geral, você tem a melhor solução. Vamos ver aqui exemplos mais específicos de problemas de otimização. O primeiro que a gente vai ver é um desse tipo. Então, o método guloso é aplicado a problemas de otimização. Em cada passo... Isso é o conceito de algoritmo guloso. O algoritmo sempre escolhe a melhor opção ou solução local viável. Sem se preocupar com as consequências futuras. Então, guloso... O nome é porque ele tem essa característica. Ele é guloso. Como aquele que olha assim para o bolo, digamos... E fala essa é a melhor parte. Eu quero. Ele é a bocã em a melhor parte. Mas olhando assim para o espaço local, sabe? Ele não olha para a solução global. Isso... Isso nem sempre produz a solução ótima. Quase sempre não produz a solução ótima. O método guloso. Mas o bom dele é que quando produz, sai algoritmo assim, super eficiente e bem interessante. Bem simples, digamos. O algoritmo. Vamos ver alguns exemplos aí. Porque um exemplo vale mais que mil palavras. Então, olha aqui. Isso aqui é o nome técnico de grafo que eu coloquei como título. Procurei não mudar as coisas. Que é uma coisa aqui de grafo, né? Mas a gente vai entender direitinho o que é uma árvore geradora de custo mínimo. Então, aqui tem a descrição técnica. Vamos ler e a gente vai olhar a motivação disso. Vamos traduzir isso para um exemplo bem prático. Então, é assim, ó. Dado um grafo G com vértices e arestas, com peso nas arestas. Peso são números inteiros. Determinar um subgrafo gerador conexo de custo mínimo. Ou seja, uma árvore geradora de custo mínimo. Então, vamos entender o que é isso. Essa é a descrição técnica. Se fosse escrever isso de uma forma mais, digamos, mais amigável, aí teria que fazer uma página inteira escrevendo, né? Mas deixa eu... vamos entender o que é isso. Digamos, isso aqui, esse problema aqui é muito aplicado. Tem várias aplicações. Ele aparece, digamos, na prática com várias faces. De várias formas, sabe? Esses problemas que a gente vai ver agora, de agora em diante, são bem interessantes. Às vezes, tem esse nome mais técnico, associado a grafo, que pode não ser muito familiar. Mas olha o tipo de problema que a gente vai... Os tipos de problema que a gente vai resolver. São todos bem interessantes e bem aplicados. Este aqui é mais ou menos assim. Uma versão desse problema é assim. Suponha que a gente tem alguns pontos aqui que podem representar várias coisas. Vamos supor que é computadores. Então, eu tenho computadores aqui, localizados em determinadas regiões aí. Aí nós queremos interligar essas máquinas. Interligar os computadores. Então, existem as conexões possíveis. Alguém diz, olha, as possibilidades são essas. Estou chutando aqui qualquer coisa. Essas são as possibilidades. Digamos, são as fibra óticas que vão conectar os computadores. Os pontos são os computadores. Agora, cada trecho desse aí tem um certo custo, associado ao comprimento da fibra, sei lá o que, a dificuldade, a mão de obra para fazer o buraco passar. Um é mais macio, outro tem mais pedra. Sei lá o que. Tem um custo que a gente representa por um número. Então, vamos colocar alguns números assim, representando o custo. Digamos que aqui é 5, aqui é 2, aqui é 4. Sei lá, aqui é 2, aqui é 1. Aqui é 3. Aqui é 4. Aqui é 2. Aqui é 3. Estou chutando qualquer coisa aqui. Então, o que são esses números aí? São os custos para construir essas ligações. Esses trechos aí. Entende? Agora, a questão é a seguinte. Como é que a gente interliga esses computadores? Esses seis computadores aí, considerando esses custos. Como é que a gente interliga eles? Gastando o mínimo possível. O mínimo possível. Entende? Você pode pensar, ué, eu posso fazer todas as conexões que estão aí, por que não? Ah, até pode. Mas qual que é o custo? É a soma de tudo, né? É a soma de tudo. Agora, será que para conectar essas cinco máquinas, eu preciso fazer todas as conexões que estão aí? Claro que não, né? Basta fazer algumas. Algumas. Então, como é que é essa conexão? Então, vou chutar aqui alguma possível solução, alguma solução candidata, né? Digamos que a gente liga... Opa, faltou esse custo aqui, né? Digamos que a gente liga esse, ligamos esse, ligamos esse, aqui ligamos esse, aqui ligamos esse, aqui ligamos esse, né? Isso aqui, vou colocar esse custo que eu esqueci aqui, digamos que aqui seja, sei lá, seis, né? Então, veja, essas conexões que estão aí, representadas por essas arestas onduladinhas, isso aí não liga essas seis máquinas? Liga. Entende? Essa é uma forma de conexão, seria uma candidata à solução, uma possível solução. Fazer todas as conexões seria outra possível solução. Com todas as conexões, qual é o custo? É a soma de tudo. Esta aqui, qual é o custo? A soma dessas arestinhas azuis aí. É seis mais dois, oito, quatro, doze, três, quinze, dois, dezessete. Essa solução aí tem custo dezessete, né? Essa solução tem custo dezessete. Bom, você pode até construir mais conexões se quiser, mas se essa aí já conecta todos eles, para que fazer mais? Se eu quero custo mínimo. Não é isso? Não? Essa aí tem custo dezessete. Será que existe uma outra forma de ligar essas máquinas com custo menor do que dezessete? Será que existe? Parece que existe, né? Como? Como? Qual é? Qual é a outra solução que pode ser melhor que essa? Quem enxerga uma outra solução que pode ser melhor que essa? Exatamente. Troca. Pode trocar o dois pelo um, né? Tira esse dois aqui. Vou apagar aqui. E troca pelo um aqui. O que aconteceu? Praticamente, baixamos de um o custo, né? Porque trocamos dois por um. Então, isso aí, o custo desse aí é dezesseis. Então, é uma solução que liga essas máquinas aí melhor que a outra. Melhor que a outra. Agora, será essa a solução ótima? Será essa a melhor de todas? Não? Dá para baixar ainda? Como é que pode baixar, será? Seis pelo dois, né? Seis pelo dois, isso mesmo. Então, tira esse seis e substitui por esse dois. Olha, aqui baixamos bem, né? Baixamos de quatro. Baixamos de quatro. Então, isso aí tem custo quanto, hein? Quatro, seis, oito, nove, doze, né? Doze. Doze. Será que essa é a solução ótima? Será que dá para baixar mais? Será que dá? Dá para baixar mais. Hã? Dois pelo três? Tem que ser sempre um maior por um menor. Por exemplo, o quatro pelo três, né? O quatro pelo três também dá. Então, troca o quatro, porque a gente quer o custo mínimo. Quatro pelo três. Bom, acho que agora foi, hein? Ou não? Tem mais? Ah, o três pelo dois, exatamente. Mais um ainda. Olha, troca três pelo dois. Aí. Ficou? Ficou um caminho desse tipo, né? Acho que essa agora é a solução ótima, hein? Né? Ou será que dá para trocar mais? Acho que não, né? Enfim. Enfim. Para este exemplo aqui particular, para este exemplo particular, esta aqui é uma solução ótima. Se nós tivéssemos esse problema na prática, computadores e custos, então, essa seria a solução. Essa seria a solução. Agora, nós queremos fazer isso, queremos fazer de uma forma sistemática, dado qualquer diagrama, qualquer gráfico com peso nas arestas, a gente quer achar isso aí. E achar uma solução desse tipo, assim, era programar no computador, você dá o gráfico, ele dá a solução. Isso aqui tem várias, várias aplicações. Por exemplo, eu posso pensar em cidades, né? E as linhas podem ser as estradas, que eu quero asfaltar, por exemplo, né? Eu quero asfaltar de forma a interligar as cidades, mas asfaltar a custo mínimo, né? Eu quero interligar as cidades. Ou seja, quem for viajar de uma cidade para outra, ele tem a opção de ir pelo asfalto. Tem a opção. Pode não ser o caminho mais curto, né? Mas ele tem a opção de ir pelo asfalto. Como é que a gente interliga todas as cidades com asfalto, né? Digamos que inicialmente é tudo estrada sem asfalto e terra. Aí eu quero interligar tudo a custo mínimo. Com custo mínimo. Essa que é a questão. A custo mínimo. Nós não temos muito dinheiro. Porque se nós tivéssemos dinheiro, asfalta tudo. Entende? E pronto. Mas se você não tem dinheiro e quer ligar, aí uma conexão a custo mínimo, seria isso aí. Então esse nome aqui, ó. Subgrafo, gerador, conexo de custo mínimo. Custo mínimo, tudo bem. Todo mundo entende, né? Conexo. A primeira coisa é subgrafo. Subgrafo. Subgrafo é um subconjunto. É uma noção de subconjunto. É uma parte do grafo. Dado o grafo. Dado o grafo original. Esses onduladinhos aí, não são? Essa solução não é uma parte do grafo? Então é um subgrafo. Então esse é um subgrafo. É uma parte do grafo. Agora, o gerador, o que é gerador? Gerador significa, é um termo técnico de gráfico, que significa contém todos os vértices. O gerador, quer dizer, eu quero um subgrafo que contém todos os vértices, porque a gente quer conectar todo mundo, né? Quer conectar todo mundo. Contém todos os vértices. Conexo. Conexo, quer dizer, a gente quer conectar todo mundo, mas queremos todos de uma componente só. Como esta aqui. Porque se nós não exigirmos conexo, isso aqui podia ser uma solução também. Isso aqui podia ser uma solução. Ele é gerador, porque ele contém todos os vértices. Entende? Só que ele não é conexo, ele tem duas partes. Então a gente, além de querer gerador, queremos conexo, queremos interligar todo mundo. Numa única componente, né? Então, por isso que é conexo. E de custo mínimo. Então, para esse grafo que está aí, esse azulzinho onduladinho é um subgrafo, gerador, contém todos os vértices, conexo e custo mínimo. Entendeu? É isso que a gente quer. Isso que é a árvore geradora de custo mínimo. Árvore é um conceito de grafo que tem esse jeitão aí. É um subgrafo, conexo, conexo e sem circuitos. Apesar de a gente não ter visto o conceito de circuito, mas circuito é uma coisa assim. Você tem um conjunto de arestas. Por exemplo, se a gente tivesse... Se nós tivéssemos uma outra aresta aqui, por exemplo, esta aresta, essa aresta junto com as outras formaria um circuito aqui nos onduladinhos. Entende? Teria um circuito aqui de onduladinhos. Então, nessa nossa solução, não vai precisar ter circuito. Porque se tiver um circuito, a gente sempre pode jogar alguém fora e ainda continuar com uma solução válida. Então, toda vez que tem circuito, a gente pode jogar alguém fora e continuar com a solução válida. Então, a gente quer uma solução desse tipo. O termo técnico disso em grafo é árvore geradora de custo mínimo. A gente não precisa pensar nisso tecnicamente. Pensa no problema. Entende? Agora, a questão é a seguinte. Dado um grafo qualquer, dado um grafo qualquer, como é que a gente obtém uma solução desse tipo? Qual que pode ser um algoritmo? Um algoritmo? Será que isso que a gente fez aqui, isso que nós fizemos aqui, corresponde a um algoritmo? Será que a gente consegue traduzir? Veja, veja que a gente foi trocando aresta, né? Trocando arestas, né? Trocando arestas. Será que a gente consegue traduzir isso para um algoritmo? Ou seja, transformar isso em uma sequência de passos bem precisos, bem claros. Uma receita, né? Que alguém segue e fala, resolve, assim. Sempre assim. Em qualquer caso. Se pensar bem, se pensar bem, é verdade. Isso que nós fizemos pode ser traduzido num algoritmo. como assim? Como assim? Como que a gente começa? Como que a gente começa? Ora, a gente pode fazer o seguinte, ó, tentando sistematizar o processo, né? Tentando sistematizar o processo. A gente pode, por exemplo, começar, começar com todas as arestas. Todas as arestas. Porque todas as arestas é uma solução candidata. É uma candidata. Ela não é de custo mínimo, né? Porque a gente não sabe, sabe que isso aí não vai dar certo. Mas é uma forma de começar. Porque precisa sistematizar o processo. Então, começa com todas as arestas. Agora, a gente vai tirando algumas, a gente vai tirando algumas, até chegar numa configuração parecida com aquela que a gente tem aqui, a solução. Vai tirando algumas, enquanto o subgrafo for conexo. Entende? Vai tirando algumas, mas mantendo conexidade, mantendo a coisa uma parte só. Conexo. Por exemplo, por exemplo, não precisa tirar as corretas. Você vai tirando qualquer uma. Por exemplo, vou tirar esta aqui. Pá! O que sobrou dentro dos onduladinhos continua conexo? Continua, né? Então, será que dá para tirar mais uma? Dá. Vou tirar mais uma aí. Tira mais uma qualquer. Tiramos. Ó! O que sobrou aí continua conexo? Continua. Então, ou seja, cada uma que eu tiro, veja que nós estamos diminuindo o custo da solução, né? Estamos diminuindo. Começamos com tudo. O custo de fazer tudo é a soma de todos os pesos e estamos diminuindo. Estamos diminuindo. Inicialmente, tirando arestas. Aí, dá para tirar mais uma? Dá. Dá para tirar mais uma. Tira mais uma aí que a gente acha qualquer. aí, sei lá, por exemplo, esta. Tiramos essa. Tiramos mais uma para o grafo ficar conexo, claro, né? Então, dá para tirar mais uma e o grafo ficar conexo? Dá. Tira mais uma qualquer aí. Só que agora não pode mais ser qualquer, né? Não podemos tirar. Não podemos tirar essa. Né? Isso aqui não pode ser tirado, isso aqui não pode ser tirado, porque desconecta o grafo. Isola aquele vértice lá. Mas tem outras que dá para ser removidas, né? Por exemplo, por exemplo, esta aqui dá para ser removida. E o grafo ainda continua conexo, né? O grafo ainda continua conexo. Agora, daqui para frente, daqui para frente, nenhuma mais pode ser removida, está vendo? Nenhuma, qualquer uma que você remove, a gente desconecta o grafo. Entende? Entende? Qualquer uma que remove, desconecta. Vai ficar partes, duas partes se remover. Agora, a gente aplica aquele processo de tentar trocar aresta. Tentar trocar aresta. Quer dizer, como assim? Ué, pega aquelas arestas que estão fora da solução e tenta colocar na solução. Ou seja, vê se dá para trocar aresta, né? Vê se dá para trocar. Aí a gente vê que dá para trocar, né? Por exemplo, o 2 pelo 4, né? O 4 pelo 2. Ali. Então, coloca, tira esta de 4, coloca esta de 2. Aí é a solução, né? É a solução. Já é a solução nossa. Acho que aí chegou no ótimo, né? Mas veja, está vendo o processo sistemático? Primeiro começa com tudo, depois vai tirando aresta. Vai tirando de forma que fique conexo, conexo, conexo. Sem perder a conexidade. Aí chega um ponto que não dá mais para tirar. Não dá mais para tirar. Aí então a gente tenta trocar. Trocar, 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 até ficar bom. Até ficar bom. Até chegar no ótimo, digamos. É claro que isso, para um exemplo grande, né? Um exemplo imenso, como que a gente vai ter a certeza que está no ótimo, né? Como que a gente vai ter a certeza que não dá mais para trocar? Ou seja, se a gente refletir mais um pouco, a gente consegue superar esses passos e fazer um algoritmo, fazer uma solução para o problema. Agora, indo mais direto ao assunto, para não perder muito tempo, o algoritmo, aqui, ó, o algoritmo que vamos estudar para resolver esse problema é de autoria de Kruskal. O algoritmo que resolve esse problema chama-se, é conhecido como algoritmo de Kruskal. Entendendo? O algoritmo que resolve. E ele é, e esse algoritmo de Kruskal é quase esse que nós vimos. É basicamente esse. Só que ele faz, só de tanto estudar, né? De tanto ver mais o problema, né? Claro que ele não fez isso em cinco minutos, talvez em cinco anos, né? Então, de tanto estudar e entender o problema, ele propôs uma solução bem simples, que é exatamente essa. Só que ele falou o seguinte, vamos voltar para o nosso problema. Kruskal falou o seguinte, olha, isso aí, a gente chega nesse ótimo, rapidão, da seguinte forma. Primeira coisa, vamos, vamos, vamos apagar tudo aqui, porque vamos rodar o Kruskal, vamos ver a solução do Kruskal. Apaga isso tudo aqui. Kruskal falou o seguinte, ó, primeiro, considera um grafo, em vez de pegar todas as arestas como nós fizemos, pega o grafo sem nenhuma aresta, só com os vértices, que são, digamos, os computadores, né? Só com os vértices. Considera um grafo só com os vértices. Imagina, os vértices isolados, só eles, sozinhos. Cada, cada vértice constitui uma componente aí. Nós vamos criar o grafo. A solução vai ser em azul. Inicialmente, ela contém somente os vértices, nenhuma aresta. Agora, a gente vai colocar as arestas. E ele dá uma receitinha para colocar as arestas corretas, de uma vez só, de uma vez por todas, sem ter que trocar nada. Entende? Então, Kruskal falou assim, primeira coisa, ordena as arestas. por ordem de custo, por esses números que estão aí. Ordena as arestas. Então, imagina elas ordenadas, das menores para as maiores. Está lá a primeira, a primeira de custo 1, depois aquelas duas de custo 2, depois aquelas duas de custo 3, a 3 de custo 2, depois duas de custo 3. Nós não vamos listar, mas imagina elas ordenadas. Agora, ele disse o seguinte, consulta uma por uma dessas arestas, nessa ordem, da menor para a maior. nessa ordem. E vai, e vai consultando uma por uma. E ele diz o seguinte, experimenta colocá-la, cada uma que você consulta, coloque ela por um momento. Se ela não, se ela não fizer um circuito no grafo, resultante, escolhe ela. Ela é escolhida para ser a solução definitiva. Ela está na solução definitiva. ou em outras palavras, em termos de, falando o sinônimo de circuito, se ela liga componentes distintas, digamos, mesma coisa, escolhe a aresta por um momento. Se ela liga componentes distintas da solução, escolhe ela. Se ela liga dois vértices na mesma componente, ignora, deixa de lado e passa para a próxima. Então, vamos rodar esse algoritmo aqui, para a gente entender melhor. Então, veja, inicialmente, a gente tem os vértices, esses seis vértices. Cada uma, cada um como sendo uma componente. Então, a gente tem seis componentes aí. Entende? Agora, vamos colocar as arestas, consultando cada uma, da menor para a maior. Então, a primeira a ser consultada é aquela de peso 1. É aquela de peso 1. Ou custo 1. Então, pega essa aresta, imagina ela por um momento na solução lá. Ela liga duas componentes distintas, diferentes? Liga. Então, ela vai na solução. Isso aqui já é parte da solução. Não muda mais. Entende? Agora, pega as de custo 2. Pega as de custo 2. Acabou as de custo 1, né? Pega as de custo 2. Lá tem três. Pega qualquer uma. Não importa a ordem. Uma por uma. Entende? Vamos pegar, vamos pegar esta aqui primeiro. Esta aqui. Esta aresta liga componentes distintas? Liga. Então, ela entra na solução. Bom, e essa outra aqui? Liga componentes distintas? Liga. Então, ela entra na solução. E esta outra aqui da direita? Liga componentes distintas? Liga. Então, ela entra na solução. Bom, passa para a próxima. Acabou esse custo 2, agora é de custo 3. Entendendo? Tem duas. Consulta lá uma por uma, em qualquer ordem. Vamos pegar, vamos pegar esta aqui primeiro, que vai dar, vai ficar mais interessante, né? Porque, ela liga mesmo a componente, né? Digamos que o Kruskal, na ordenação, caiu essa ali, essa 3 na vertical. Aí, ele tenta colocar essa 3, essa 3 liga componentes distintas? Não. Liga membros versus da mesma componente, né? Então, passa. Joga fora. Pega a próxima. Agora, esta outra aqui, esta outra sim, né? Liga componentes distintas da solução? Liga. Então, ela entra. Entendeu? Veja, daqui para frente, qualquer outra, que a gente for consultar, vai ligar mesmo a componente, né? Ou seja, não vai entrar na solução. Não vai entrar, porque agora, agora, a componente ficou uma só. E ela contém todos os vértices. Então, qualquer outra aresta, vai ligar a vértice na mesma componente. E vai ser descartada. Entendendo? Uma outra forma, de enxergar isso aí, essa é uma propriedade, lá que a gente estuda em grafos, que se o grafo tem n vértices, se o grafo tem n vértices, uma solução, terá sempre, n-1 arestas. Igual aqui, tem 6 vértices, 5 arestas. Então, quando você colocar, a aresta, n-1, em número, a enésima, menos uma aresta, pode parar que, pode parar que você já tenha a solução. Não precisa nem consultar as demais. Não precisa consultar todas. Cada uma que você coloca, você conta. Colocou, conta. Não colocou, não conta. Quando você contar, n-1, para. Porque a solução, terá sempre n-1 aresta. Entende o algoritmo de Kruskal? Entende o Kruskal? O Kruskal é assim. Será que precisa de mais algum exemplo? Vamos ver... Vamos ver... É... Sei lá, né? Será que... Fazer mais um exemplo, né? Quem sabe? Ilustra melhor, né? Devia ter trazido alguns exemplos prontinho, né? Vamos pegar alguma coisa aqui. Vamos ver. Digamos que a situação é essa aqui. Aí, para fazer exemplo interessante, o legal é ajustar bem os custos, né? Eu não sei. Digamos que... Vamos dizer... 2, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 1, Vamos ver. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos colocar 2 aqui. Sei lá. Estou chutando qualquer coisa aí. Custos 1, 2 e 3. Então, vamos aplicar o algoritmo de Kruskal nesse grafo. Nesse grafo. Então, o que o Kruskal fala? Primeiro, considere só os vértices, sozinhos. Cada um como sendo uma componente. Então, só os vértices, sozinhos. E sem nenhuma aresta. Nenhuma aresta. Só os vértices. Agora, vamos escolher as arestas. Como é que escolhe as arestas? Ordena, por ordem de custo, e vai consultando uma por uma nessa ordem, da menor para a maior. Aí, consulta uma por uma. Se a aresta ligar componentes distintas da solução, escolhe. Se ela ligar vértices na mesma componente, ignora. Passa para frente. Muito simples, né? Muito simples. Então, quem seria a primeira a ser analisada? É a de custo 1, né? É a de custo 1. Ela liga componentes distintas? Liga. Então, essa aqui já vai para a solução. Já vai para a solução. Bom, aí vem as de custo 2. Aí vem as de custo 2. Bom, tem várias, né? Tem várias. Tanto faz. Pega aí qualquer uma delas, em qualquer ordem, e vai analisando uma por uma. Digamos, digamos esta aqui. Esta aqui de cima. Esta aqui liga componentes distintas? Liga. Então, ela vai. Então, ela vai na solução. Sei lá. Esta outra aqui, liga componentes distintas? Liga. Então, ela vai na solução. Esta outra aqui, à esquerda, liga componentes distintas? Liga. Então, ela vai na solução. Aí, na hora que for consultar esta outra aqui, vizinha dela, essa liga componentes distintas? Não. Então, passa para frente. Passa para frente. Bom, mas tem mais de custo 2, né? Tem esta aqui, esta aqui. Ela liga componentes distintas? liga. Então, ela vai na solução. Aí, tem esta outra aqui. Esta aqui liga componentes distintas? Não. Então, ela não vai na solução. Na verdade, quando a gente colocou este penúltimo 2 aí, este 2 aqui, anterior, você já podia parar por aí. Porque, neste instante, a gente introduziu n-1 arestas, né? n-1 arestas. Tem 6 vértices, 5 arestas. Podia parar por aí. sem problema. E uma solução ótima seria isso. Esse azulzinho ondulado. Seria uma solução ótima. Então, quer interligar essas máquinas com esses custos? Interliga sim. Quer ligar essas cidades asfaltando aí para interligar, né? A custo mínimo? É assim que tem que fazer. Isso tem várias aplicações. Várias aplicações. Enfim, esse é o algoritmo de Kruskal. Essa é a ideia do Kruskal. Agora, como é que a gente descreve essa ideia de uma forma mais precisa? Mais precisa. Vamos agora escrever isso no papel, porque isso aí é a ideia, né? É. É. Ordena e consulta por 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 ordem. Nessa ordem crescente. Então, é. Se ela liga componentes distintas, escolhe. Se não, ignora. Não deixa de ser um algoritmo, né? Não deixa de ser um algoritmo. Vamos só escrever isso aí mais precisamente. Vamos só escrevê-lo mais precisamente. Então, olha. Então, esse é o algoritmo de Kruskal. Ideia do algoritmo. Em cada passo, selecione a aresta de menor custo que não forma circuito. Isso é a ideia geral. É a ideia geral, bem por cima, né? Não forma circuito, quer dizer, liga componentes distintas. Quando ela liga a vértice na mesma componente, a aresta mais o caminho da componente que liga os dois vértices formam um circuito. É a mesma coisa. Aqui, gente, é só uma forma de falar de uma forma mais curta. Então, escolhe a aresta de menor custo, selecione a aresta que não forma circuito. Essa é a ideia. E o algoritmo escrevendo de uma forma mais precisa, né? De uma forma mais precisa. Então, é, dado um grafo G, considere o grafo T, T é a solução. T é a solução. Que inicialmente tem todos os vértices do G, por isso que está T igual a VG vazio. Quer dizer, é um subgrafo T, T de árvore, de solução. Podia ser o S. Mas T de árvore, de tree, porque a solução é uma árvore. Então, o T é um subgrafo inicial que primeiro contém todos os vértices e nenhuma aresta. Aquele vazio significa conjunto das arestas é vazio. Aí, S, esse é o conjunto das arestas. Esse é o conjunto das arestas. E o que nós vamos fazer? O passo geral é isso aí, ó. Enquanto T menor ou igual que V menos 1, quer dizer, enquanto eu tiver menos do que V menos 1, porque nós já vimos que a solução tem N menos 1, V, N é um número de vértices. V também é um número de vértices. Então, enquanto você não escolheu V menos 1 aresta, faça o seguinte, remova uma aresta de E de peso mínimo de S. Quer dizer, isso é a mesma coisa que ordenar S e selecionar nessa ordem. Primeiro você acha uma de peso mínimo, depois você acha segunda, acha terceira, é a mesma coisa que ordenar. Entende? Mas tudo o que a gente precisa é a cada instante pegando a que é de peso mínimo, é de menor peso. Na implementação, a gente vai ver que não precisa ordenar. Não precisa ordenar. Então, essa história de pegar de menor peso, isso é que a gente chama de guloso. Entende? Esse é o passo guloso. A cada instante ele pega de menor custo. Entende? Ele não quer nem saber, ele não quer nem saber o problema no geral. Ele fala, tem custo na parada e eu quero a de custo mínimo, eu vou analisar, vou começar pela de menor custo. Quer dizer, ou em outras palavras, eu analiso sempre a de menor custo. Eu analiso ela, ou escolho, eu jogo fora, pego outra de menor custo, ou escolho, eu jogo fora, pego sempre a de menor custo. Entende? Então, essa que é a ideia do guloso. Então, a gente vai aprender alguns exemplos e vai entender intuitivamente o que é esse conceito. Não é um conceito formal. Isso aí não é um conceito formal, algoritmo guloso. Isso aí são vários problemas que têm soluções parecidas, da mesma natureza, e que foram agrupados aqui e falaram, olha, isso aqui é uma técnica, esses problemas, apesar de serem diferentes, as soluções diferentes, mas as soluções têm a mesma natureza. Vamos chamar isso aqui de guloso. E, aprendendo isso aqui, quando a gente pegar um problema novo, não deixa de ser uma forma de tentar resolver. então vamos tentar aplicar essa técnica num problema novo. Será que dá? O que é um guloso num problema novo que a gente deparar? Às vezes pode não ter sentido falar, não sei o que é guloso. Você pega um problema da matemática de multiplicação de matriz, o que é guloso? Às vezes não tem sentido, mas às vezes tem. Se é um problema de otimização e tal. Mas, enfim, então, remova uma aresta E de peso mínimo. Aí se religa duas componentes distintas, então adicione a T, adicione a solução. Você não descarta. É isso aqui, né? É isso aqui. É isso aqui que nós vimos. Esse é o algoritmo de Kruskal. Isso é o algoritmo que resolve esse problema de árvore geradora de custo mínimo. Note que esse algoritmo, você viu, é de 56, hein? De 56. Até hoje, até hoje, ele é um algoritmo padrão, bem estudado, um algoritmo considerado um exemplo muito interessante. Você vê, ele é claro, objetivo, rápido, um algoritmo que não tem não tem se não, né? Não tem se, se, não tem casos. É pá! Vapte-vupte. É um algoritmo bom de estudar. Agora, agora, depois que a gente estuda um algoritmo, qual que é a questão que vem? Qual o tempo gasto por esse algoritmo, né? Qual o tempo gasto por esse algoritmo? Quantas operações esse algoritmo faz? Quantas operações? Que tipo de operações? Comparação, né? etc. Veja, primeira coisa, primeira coisa, esse laço iterativo aqui no passo 3, esse laço iterativo, quantas, quantas vezes ele pode ser executado? Quantas vezes ele pode ser executado? No pior caso, no pior caso. A princípio, a gente olha e pode pensar, bom, deve ser V-1, né? porque, né? Enquanto T menor ou igual que V-1, pois é, mas não é V-1. Na verdade, isso aqui, veja, em cada interação a gente está analisando uma aresta. Essa aresta pode ser escolhida ou não. Se as N-1 arestas iniciais for as escolhidas, se eu sempre inicio e escolho, aí tudo bem, eu vou fazer N-1 interações. Mas, eu posso analisar uma aresta e descartar, né? Porque ela pode ligar a mesma componente. Então, eu posso executar uma interação e não adicionar aresta, eu posso descartar. Entende? Então, no pior caso, entende o algoritmo rodando? Eu posso analisar uma aresta e não escolher. Quando eu escolher, aí ela conta uma para o T. Mas, eu posso não escolher, aí não conta nenhuma. Então, no pior caso, no pior caso, nós podemos analisar, na verdade, todas as arestas. Todas as arestas. e a última ser, digamos, a escolhida lá que dá o número N-1. Então, eu não vou escolher as N-1 primeiras. Posso escolher, mas esse é o melhor caso, né? Mas, arestas podem ser descartadas e eu posso ir até a última. Quem disse que não? Então, o número de vezes que a gente executa esse laço, o número de vezes que esse laço é executado, no pior caso, pode ser número total de arestas. Pode ser M. Vamos chamar de M número de arestas. Em geral, a gente denota por M número de arestas e N número de vértices. Ou V entre barras. Número de vértices. Então, isso aqui, isso aqui é V, mas também é denotado é denotado por N. N vértices e M arestas. Então, podemos executar esse laço até M vezes. Agora, cada vez que a gente executa esse laço, cada vez que a gente executa esse laço, quanto de tempo a gente gasta em cada uma dessas instruções aqui, né? Primeiro, temos que remover uma aresta de peso mínimo. Você pode pensar, poxa, espera lá, se eu pegar esse conjunto de arestas e ordenar por ordem de custo, aqui eu não gasto nada, né? Aqui eu não gasto nada. É exatamente, se a gente ordená-las aqui, né? Ordenar esse conjunto S, se ordenarmos, nós não vamos ter custo aqui, né? Não vamos ter custo. pega lá por ordem e pronto. Mas tem que verificar essa parte aqui de baixo, né? Se E liga duas componentes distintas. Esse aqui, ó. Esse aqui é uma operação chata. Então, a gente tem inicialmente, inicialmente, digamos, muitas componentes que a gente pode numerá-las. Componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, 5, 6, 7, 8, são todas distintas. E à medida que a gente vai, à medida que a gente vai adicionando arestas, à medida que vai adicionando arestas, por exemplo, adiciona essa aresta. Aí a gente troca elas pelo mesmo nome, né? Pode ser pelo nome da menor componente. Então, essa aqui que era 5, era 6, ela passa a ser 5. Pode ser assim, vai numerando. É uma forma. É uma forma. Só que, só que isso aí, veja, aí, aí você liga, digamos, a 3 com a 5. Bom, aí vai ter que trocar as 5 por 3, né? Para dizer que estão na mesma componente. É uma forma de implementar. Não estou dizendo que é a melhor. isso aqui tem um custo. Entende? Aí depois dessa 3, digamos que, digamos que isso aqui liga com a 1. Aí vai ter que mudar tudo que é 3 para 1. Bom, você pode mudar de 1 para 3 também, né? Pode mudar de 1 para 3, mas mesmo assim, você pode ter duas componentes grandes e uma aresta ligando as duas, aí tem que mudar uma para a outra. Então, tem que barrer todos os vértices de uma trocando os números, sabe? trocando os números. Então, essa operação aqui de baixo tem um custo. Isso aqui tem um certo custo. Isto aqui, olha, isto aqui, não vou estender muito, mas existe uma, existe um, um algoritmo que a gente estuda que não chega a estudar a estrutura de dados. Eu ia falar que a gente estuda em estrutura de dados, mas, na verdade, a gente não estuda aquele algoritmo lá para o fim da estrutura de dados, em geral, não dá tempo de estudar. É um algoritmo para resolver problemas do tipo união de conjuntos de juntos. Já ouviram falar isso? União de conjuntos de juntos. Eu acho que é raro a gente estudar isso em estrutura de dados. Existe um algoritmo, uma técnica, né? Que faz união de conjuntos de juntos, que é exatamente isso que a gente faz aqui, que resolve isso bem rapidamente. bem rapidamente. Que implementa isso, que evita, evita essas coisas aqui de ficar trocando, trocando, trocando. Ela faz umas trocas mais eficientes. Mas, enfim, enfim. Então, veja, se a gente resolver ordenar, se nós resolvermos ordenar as arestas aqui nesse passo 2, como tem M arestas, nós vamos gastar para ordenar M log M, né? M log M, para ordenar, para ordenar as arestas. E aqui vai ficar quase que um passo constante, aqui, essa técnica, usando essa técnica de união de conjuntos de juntos, fica praticamente constante. Então, fica M log M mais M. Praticamente. Praticamente. M log M mais M. Agora, alguém pode pensar assim, espera lá, espera lá, dá para fazer também sem ter que ordenar essas arestas. Dá para fazer sem ter que ordenar. Qual é uma alternativa de implementação desse algoritmo sem ter que ordenar as arestas? Se não tiver que ordenar, qual é a outra opção que a gente tem? Como é que eu faço? Basicamente, como é que eu faço sem ordenar? Como é que eu faço para implementar isso aqui de forma eficiente? Remover uma aresta de peso mínimo sem ordenar. Qual que pode ser uma alternativa? Quem lembra? sem ordenar? Sem ordenar, eu posso usar um um RIP, cara. RIP. Lembra do RIP? Qual que é a ideia do RIP? Onde que o RIP se aplica? Toda vez que nós temos um problema de inserção de um novo elemento e remoção do máximo ou do mínimo, lembra? Então, duas operações, inserção e remoção. Se nós fôssemos ou se nós formos usar um RIP, o que é que nós vamos fazer? Pegar esse conjunto S, em vez de ordenar, constrói o RIP, né? Constrói o RIP. Para construir o RIP, quanto de tempo nós vamos gastar? O de M, né? Linear. Lembra? RIP lá, linear, com rebaixa lá. Linear. Aí, só que, ali a gente ganha. Mas aqui, dentro do laço iterativo, nós temos que pagar, né? Cada vez que a gente vai remover o peso mínimo, o peso mínimo, a remoção é rápida. Está na raiz, né? Remove o elemento de peso mínimo. Só que nós vamos ter que fazer isso na próxima iteração. Então, cada vez que a gente remover o elemento de peso mínimo, precisa refazer o RIP. Precisa refazer o RIP para na próxima iteração ele achar o próximo de peso mínimo. Então, no refazer o RIP, quanto de tempo a gente vai gastar aqui? Pode ir. Lembra? Log M, né? Log M. Aí você fala, bom, então, como o laço 3, esse aqui de baixo pode considerar que é constante. Como esse passo 3, ele é executado, no pior caso, M vezes, e cada um eu gasto log, log M, fica M log M do mesmo jeito, né? Fica M log M. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe nesta nova proposta. É que o número de arestas num grafo, se eu tenho um grafo com N vértices, se eu tenho um grafo com N vértices, qual é o número máximo de arestas que eu posso ter? O grafo é que é, o grafo é completo, todo mundo ligado a todo mundo. Então, eu tenho um grafo com N vértices e todo mundo ligado a todo mundo. Qual é o número máximo de arestas que a gente pode ter? Todo mundo ligado a todo mundo. No gráfico, a gente fala completo, todo mundo ligado a todo mundo. É combinação de N2 a 2, né? Combinação de N2 a 2, que é N N menos 1 sobre 2. Esse é o número máximo de arestas que a gente pode ter. Cada par, cada aresta liga dois vértices. Então, cada aresta é como se fosse um grupo de dois. Então, se eu tenho N vértices, cada aresta corresponde a um grupo de dois. Qual o número máximo de grupos de dois que a gente pode ter? Combinação de N2 a 2, que dá N N menos 1 sobre 2. Ou seja, dá menor do que N quadrada. Dá menor do que N quadrada. Só por uma questão mais técnica, então, esse log M é menor ou igual que log de N quadrado, porque M é menor ou igual que N quadrado. isso aqui é igual a dois log N. Dois log N é a O de log N. A menos de constante é a O de log N. O que significa isso? Significa que a gente, esse log M, na verdade, na verdade, esse log M é log N. Eu também posso escrever log N do mesmo jeito. Então, o que a gente ganha com isso? Ganha que isso aqui, isso aqui fica mais rápido que o outro. Porque o outro, o outro era M log M. esse aqui agora, com essa mudança, ficou M log N. M log N, entende? É só uma, é só uma, um argumento a favor do RIP, para dizer, ó, RIP é bom, fica um pouquinho mais, um pouquinho mais rápido. Porque o número de vértices, em geral, é bem menor que o número de arestas. O número de arestas é quadrático em relação ao número de vértices. se eu tenho N vértices, eu posso ter até N quadrado arestas. Muitas arestas. Então, usando o RIP, isso fica M log N. M de Maria, log N de navio. M de arestas, log N de vértices. Esse aí é o tempo gasto. Bom, então é isso aí, qual o tempo gasto por esse algoritmo? M log N, por causa daquela história lá, usando o RIP, onde M é o número de arestas, N é o número de vértices. Sugestão de implementação, olha lá, utilize RIP e união de conjuntos de juntos. Isso aqui vocês não devem ter estudado, união de conjuntos de juntos, como eu falei, mas é uma estrutura de dados para resolver problemas desse tipo. Toda vez que você tem uma série de conjuntos de juntos e quiser fazer união, entende? Existe uma técnica que faz isso bem rápido. Isso fica, cada operação fica praticamente tempo constante. Praticamente tempo constante. Então, então, deixa eu falar uma coisa rápida para vocês aqui. Entende isso? Está claro? Vamos ver se dá tempo. Bom, isso aqui, isso aqui é uma coisa que a gente vai ver depois. Eu não quero gastar tempo nisso agora. Veja, o algoritmo de Kruskal, o algoritmo, o algoritmo é tão simples na prática, a ideia dele, essa história de pega as arestas por ordem de custo, como nós fizemos aqui. Pega as arestas por ordem de custo, tal, a ideia dele é muito simples. A ideia dele é muito simples. É tão simples que alguém pode pensar, escuta, mas isso aí fornece mesmo a árvore geradora de custo mínimo? Ele fornece mesmo a solução ótima do problema? Nesses exemplos que nós vimos, nesse, nesse, ele forneceu. Mas será que ele fornece sempre? Hã? Mas por que não? Por que não? Por que sim? Se você está dizendo que ele fornece, você que tem que argumentar que ele fornece. Não sou eu. Você que está dizendo, está aqui o Kruskal. Ele é legal, usa ele, mas ele dá a solução ótima sempre? Está claro? Veja, tem coisas, tem coisas que a gente não precisa argumentar a corretude por ser, por ser, é, obviamente correta. Você não vai provar a corretude do bubble sort, você vai provar a corretude do, pode até provar, existe um jeito de provar por indução, mas você vai fazer isso? Claro que não, pô. No seu algoritmo tem um laço interativo lá que só para quando, quando, quando ele compara os elementos e não tem mais que trocar. Se não tem mais que trocar é porque esse cara é sempre menor ou igual que o próximo, que o da direita e pronto. Né? Você não vai provar. Você não vai provar até a corretude do quick sort. Você faz a partição, ele joga os menores para baixo, os menores de um lado e os maiores do outro. E depois ele ordena as duas metades. Está claro que ele é correto, não é? Você vê que não existe, não existe em nenhum livro, você vai lá, corretude do quick sort. Você pode, você pode, se você quiser, até provar por indução, mas escuta, é querer demais. Então tem certas coisas que são óbvias, que é óbvio que está correto. uma busca, por exemplo, num elemento, num vetor, uma busca sequencial, você compara o elemento com cada elemento do vetor, você vai argumentar que isso está correto? Claro que está, rapaz, você compara com cada um dos elementos, você faz a força bruta, você faz o pior caso, você faz todas as possibilidades, digamos, tem problemas que você fala, tenta todas as possibilidades, você não precisa provar que está correto, você tentou todas as possibilidades, uma busca, uma busca sequencial é assim, busca binária também, mas enfim, este aqui não é assim, este aqui, a gente diz, olha, faz assim, rápido, é bom, é rápido, é eficiente, agora, será que isso aí produz a solução ótima sempre? não é claro, não é imediato, então, a rigor, a rigor, precisa de uma, de uma justificativa, então, tem certos algoritmos aqui que a gente vai provar a corretude, que ele está correto, ele realmente fornece a solução ótima, fala, é isso aí, porque o número de arestas, o número de arestas, é no pior caso, n, n-1 sobre 2, mas n, n-1 sobre 2, n-1 você troca por n, o 2 você joga fora, você sempre aumenta, você aumenta para n², então, é uma forma de simplificar a conta, esta expressão, então, é uma forma de estimar o n, então, olha, então, o algoritmo, este algoritmo aqui, por não ser, não ser óbvio, precisa argumentar a corretude dele, existe uma prova de que ele está correto, de que ele realmente devolve a solução ótima, isso é uma coisa nova, a gente nunca viu prova de corretude de algoritmo, mas é uma coisa que existe, mas enfim, nós não vamos fazer isso agora não, não vamos fazer isso agora não, que eu quero fazer outra coisa, quem sabe na próxima aula, a gente comenta um pouco, sobre isso, aí, olha, tem uns exercícios aqui, e tem isso aqui, ai, 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 isso aqui, que eu quero, vamos ver se dá tempo, ixi, dá tempo, são 8h30, em 5 minutos, anota isso aqui, eu vou, isso aqui eu coloquei, eu não sei se já está lá na, essa, que eu achei esse problema ontem, não sei se eu atualizei o, 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 o EAD lá com esse, tem esse slide aqui, em todo caso, anota isso aqui, é lá no SPOG, Problems Redótica, isso aqui é um problema, que você vai ter que implementar a solução, é de árvore geradora, é de árvore geradora, então deixa eu te dar rápido, uma, uma notícia ruim, e outra, eu acho que boa, a ruim é o seguinte, que se você for implementar o Kruskal, se você for implementar o Kruskal, o, dureza, aqui ó, se você for implementar o Kruskal, veja, se você usar a ordenação aqui, no passo 2, vocês conhecem lá o SPOG, melhor que eu né, certamente não vai passar né, você vai gastar mais tempo, aí ó, tem esse último passo aqui ó, esse aqui, que, como que você vai usar a união de conjuntos e junta, se você não usar a união de conjuntos e junta, você vai fazer uma coisa meio na força bruta, como nós fizemos ali, numerar as componentes, cara, vai gastar tempo, não vai passar, não vai passar, isso aqui é complicado, não vai passar, então, como que a gente faz para passar o algoritmo de Kruskal? Bom, existe um, um outro algoritmo semelhante ao Kruskal, vamos ver se a gente roda ele aqui rapidão, ó, existe um outro algoritmo semelhante ao Kruskal, que é assim ó, vou apagar a solução, vou apagar a solução, opa, vamos rodá-lo aqui, é um Kruskal disfarçado, então é assim ó, chama-se algoritmo de Prim, depois você busca na literatura, Prim, é esse que, eu acho né, eu estou, estou achando que é esse que você vai ter que implementar, porque isso aqui dá para implementar e é mais simples, e é assim ó, você começa, começa com um vértice, qualquer, escolhe um vértice aí, por exemplo este, vamos escolher aqui um vértice, por exemplo este, começa desse vértice, Prim é assim, começa de um vértice qualquer, por exemplo esse, agora, olha as arestas que saem dele, só as arestas que saem dele, então ela tem lá, peso 2, peso 2, peso 3 né, então, agora, pega, pega a menor, a de menor peso, qualquer uma de menor peso, tem duas de peso 2, pega qualquer uma, pega qualquer uma, por exemplo esta, e põe ela na solução, põe ela na solução, nesse instante, você tem esses dois vértices, né, na solução, então, Prim, deixa eu tentar explicar com uma palavra, Prim, é igual um Kruskal, só que não tem componentes, ele vai crescendo, com uma única componente, entende, a versão do Kruskal, que ele vai crescendo, com uma única componente, então você não tem que testar a componente, então como que você cresce com uma única componente, ora, quando a gente tem esses, quando incluiu o segundo vértice, agora a gente olha para isso aqui, olha para isso aqui, a componente que tem os vértices, que você, já possui, agora, olha as arestas, todas que saem dela, todas, esta, 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 todas as arestas que saem, dessa componente que você já tem, em mãos, pega uma de menor custo, entende, qualquer uma, tem, tem duas de custo 2, que sai, lá para cima, pega qualquer uma, por exemplo, esta, então, juntou esse vértice, entende, então nesse instante, nós temos esta componente aqui, agora, agora nós temos esta componente, olha as arestas que saem dela, entende o algoritmo, nós estamos repetindo o mesmo passo, a cada instante, você tem uma componente, olha as arestas que saem dela, pega de menor peso, uma de menor peso, se tiver mais de uma, pega qualquer uma, no caso aqui, a que sai, tem peso 2, aquela de cima, então, pega essa aresta, escolhe essa, e, alcança esse vértice, alcança esse vértice, está vendo como a gente vai crescendo, o preto é a árvore, é a solução, nós vamos crescendo, com uma única componente, entende, então nesse instante agora, nós temos esta componente aqui, entende, pega as arestas que saem dela, e pega uma de menor peso, aqui tinha peso 1, então, pega essa aqui de peso 1, pega essa de peso 1, e alcança esse cara, então nesse instante, tem toda essa componente aqui, exceto esse vértice, tudo isso aqui é uma componente, só falta o último lá, as arestas que saem dessa componente, são essas 3, uma de peso 3, duas de peso 2, pega qualquer uma, pode ser essa, e alcançou esse cara, alcançou todo mundo, está vendo uma versão do cruz, que aqui não tem componente, tem uma única componente, ele vai crescendo a componente, entende, isso aqui chama-se algoritmo de Prim, vai lá na literatura, pega lá, algoritmo de Prim, é igualzinho, é igualzinho, por isso que está com esse exercício aqui, vamos ver aqui, aqui, estude e descreva o algoritmo de Prim, faça uma análise de complexidade, e compare com o algoritmo de Kruskal, esquece comparação com o Kruskal, implementa isso aqui, dá mais certo, vamos implementar usando o algoritmo de Prim, porque a implementação do algoritmo de Prim, veja o que acontece, em termos de, 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 implementação, a cada instante, a cada instante, nós temos uma turma já alcançada, não é? Vamos dizer esse, esse aqui são os vértices alcançados, a cada instante, aí a gente olha, a gente olha para a componente, que já foi alcançada, aí, o que é que a gente faz? Qual é o próximo passo? Olha as arestas que saem dessa componente, olha as arestas que saem da componente, né? e pega de menor custo, pega de menor custo, então várias arestas e pega de menor custo, digamos que, digamos que, esta aqui seja de menor custo, aí alcançou mais esse carinha, o próximo carinha, aí o conjunto, aí o conjunto, aí o conjunto aumenta para esse aqui, né? Aumenta para esse, entende? de um passo de execução, aí, são atualizadas, as arestas que saem desse conjunto, devem ser atualizadas, as arestas que saem desse conjunto, tem que ser agora essas aqui, né? Essas aqui, como é que a gente atualiza esse conjunto? Como é que atualiza? Ué, colocando as novas arestas, que saem desse conjunto, incidentes nesse novo vértice que entrou, então a gente já tem aquelas anteriores, tem esse novo vértice, a gente só insere essas arestas, insere no conjunto, aí pronto, já temos esse conjunto atualizado com o novo vértice, de novo pega menor, insere o próximo vértice e assim continua, entende o processo? Então as operações, as operações que são realizadas aqui, as operações, quais são elas? Entende que é só inserção de arestas, inserção, porque você insere o novo vértice, esse cara tem novas arestas que saem do conjunto, você insere essas arestas, atualiza o conjunto, e pega de novo a menor, e pega a menor dentre todas, para inserir o próximo vértice, entende? Então entende que é insere e pega a menor? Insere e pega a menor? A cada instante? Qual é a estrutura de dados eficientes que implementa isso? insere e pega a menor? Insere e pega a menor? Qual é a estrutura? Hip! Entendeu? Tem que fazer um hip aqui, fazer um hip aqui, então, você pode até implementar o Kruskal se você quiser, mas, eu acho que vai ser difícil passar, porque os caras lá são mais espertos que a gente, ele sabe que você vai tentar o Kruskal, então ele vai, se você não fizer tudo eficiente, se você fizer o Kruskal bem eficiente, aí passa, aí passa, o problema do Kruskal é que tem aquela união de conjunto e junto, para implementar aquele negócio lá, pertencer a componentes diferentes, entende? Aquilo lá vai dar problema, vai ter que estudar aquilo se você quiser, e aquilo lá não é trivial, não é assim, não é um algoritmo de duas linhas, então, agora esse de Pri não, esse é igual ao Kruskal, praticamente, só que em vez de ter componentes, distintas, ele vai crescendo a árvore com uma única componente, ele vai crescendo, até atingir todos os vértices, entende? Então, tenta estudar isso aqui, estuda o Pri, tenta implementar lá e a gente conversa depois, na próxima aula, vamos ver o que que dá. Isso aqui eu acho que não é mais difícil que o anterior, porque, veja, é só um hippie, né? Então, não tem tanto mistério, né? O anterior, a gente tinha que entender o problema, aquele negócio de bolsa, lembra? Né? De entender a história lá, como é que era, né? Muita gente tropeçou naquilo lá. Então, tá bom, turmada. Então, tá bom. E aí, Rogério, vamos ver se conseguimos implementar mais um, então, hein? mais esse aqui, ó. Me permita fazer uma analogia aí, interessante. Ah? Você ilustrar aí a questão do guloso. Alguém conhece ou tem um primo ou parente que seja guloso? Qual é a característica dessa pessoa? Eu tenho um primo meu que é guloso. Eu costumo contar essa história aí para a turma, para eles entenderem como é que funciona essa estratégia do guloso. E a gente usa essa estratégia do guloso quando faz churrasco lá na casa do Rubinho. Porque, qual é a primeira característica guloso? Ele não tem uma estrutura de planejamento, ele não fica olhando muito ao seu redor. É. Então, ele olha para a mesa o que que tem ali. E aí, a outra característica, ele escolhe localmente. Ele vai pegar o maior pedaço. É isso mesmo. Ele vai pegar o maior pedaço. É. E ainda tem uma terceira característica inerente aí ao método guloso, que no churrasco você fecha muito bem, que aí ele não vai se arrepender. Ele não vai, né? É. Vai acreditar ali aquilo que ele comeu, porque ele viu um outro pedaço melhor. É, isso aí. Então, a partir do momento que a gente identificou lá que o Rubinho era guloso, qual é que é a estratégia para você lidar? Se você está lá com uma picanha, uma linguiça, uma carne menos nobre e a carne mais nobre, se você colocar um pedaço enorme da carne nobre, ele vai abocanhar aquilo e você vai ficar sem. Então, a estratégia é ir largando primeiro os aperitivos, linguiça, carne de frango e tal, e reservando. O guloso já está mais ou menos satisfeito, aí você apresenta realmente o prato principal. É isso aí. Nota que na churrascaria os caras sabem que todo ser humano é guloso, não é por isso que eles começam a servir no primeiro a linguiça, as carnes duras. É, você lava lá a carne de segunda, primeiro, o sujeito já fica mais satisfeito, né? ou aquilo que vem com essa agula mais, né? O sujeito. E é exolto. Mas, o que a gente observava, por exemplo, o meu primo, ele não se indignava a ir lá na churrasqueira olhar se ainda tinha um outro pedaço de primeira linha lá. Não, ele ficava ali, tranquilão na mesa, né? E o que ele se apresentava, aí, dava a vida aqui. O cara era bom, hein, cara, de comida. É bom de garfo, né? É isso aí, cara. Legal, Rogério. A hora que o pessoal não entender muito bem o que se trata do guloso, dá pra usar esse tipo de exemplo aí pra ver bem os pontos importantes aí. Ele não se arrepende e ele decide ali localmente, né, professor? Esse é um ponto-chave que eu devia ter falado o pessoal, né? Além dele decidir localmente, ele não se arrepende. É isso aí. Isso é importante. Ele não volta atrás. Porque muitos voltam. A gente vai ver lá pra frente, né? Programação dinâmica, sei lá. Muitos voltam atrás, né? Legal, Rogério. Então, é isso aí. Conversamos depois, então, né?